Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente Marcelo Medeiros do Internacional concedeu entrevista hoje ao programa Os Donos da Bola, da Band TV, e não titubeou quando eu o questionei sobre quem tem um grupo de jogadores mais qualificado, o Grêmio ou o Internacional? Pois o presidente Medeiros respondeu e neste vídeo eu vou te falar o que isso significa. Vamos lá então, Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, esteve no programa Os Donos da Bola, da Band TV, neste começo de tarde. Os Donos da Bola você sabe, né? De segunda a sexta-feira, debate raiz sobre futebol, foco na dupla granal, de segunda a sexta-feira, do meio-dia e trinta até a uma e meia, que hoje contou com a presença do presidente Colorado. E lá pelas tantas, entre muitos assuntos, eu perguntei ao presidente sobre quem tem um grupo mais qualificado. Aliás, a minha pergunta foi um pouco diferente. Perguntei se ele concordava com a minha tese de que o Grêmio tem um grupo mais qualificado que o Internacional. O presidente não só rechaçou isso, como também colocou o seu ponto de vista. Confira aí. O presidente só concorda comigo que o grupo de jogadores do Grêmio é mais qualificado que o do Inter? Não. Por quê? Porque eu acho o meu melhor. Acha que o Inter é melhor? Acho que o meu grupo é melhor. Acha que o Inter é favorito no Granal? Não tem favorito no Granal. Mas acho que o nosso grupo é muito bom. Valdasso, sua pergunta, do presidente. De novo, Valdasso, só que por que ele é melhor? Eu não entendi. Então qual é a minha opinião? Eu respeito a minha opinião, mas qual jogador? Assim, tu acha que pode ser diferencial, que é melhor. O que o Inter tem a mais? Paulo Guerreiro. Mas ele não fez o gol em Granal ainda. Daí? Ele fez o gol em Granal. Direto o presidente, né? Depois ele seguiu falando e eu até questionei. Olha, não vejo problema de um presidente do Internacional ou do Grêmio considerar que o grupo de jogadores do rival é superior tecnicamente. Eu não vejo esse problema. E até perguntei a ele. O Flamengo, por exemplo, não tem um grupo mais qualificado que o Inter? Ele disse que sim, mas o Flamengo, Meneghete, é o bam-bam-bam do continente, saudado por todos, como se fosse uma coisa mais normal. E a gente tem que entender também que quando o presidente faz esse tipo de manifestação, ele está falando para o seu grupo de jogadores. Ele vai chegar lá depois, nas vésperas do Granal, na concentração lá em Castilha, e vai dizer assim, olha aqui, eu banquei lá, hein? Banquei lá que o meu grupo de jogadores é melhor que o do rival. Dissesse algo contrário, poderia pagar uma conta cara. Mas esta frase do presidente Medeiros, dita assim com tamanha ênfase, com tamanha convicção e sem nenhuma dúvida, traz consequências. E ela traz consequências positivas e talvez outras que possam ter algum reflexo dentro de campo. Positiva. Ele passa um aspecto de confiança para o seu grupo de jogadores. Ele passa um aspecto de que ele tem a convicção de que o Internacional é mais time e tem mais grupo que o seu rival, que o Grêmio. Então esse é um aspecto positivo. Mas tem um outro aspecto que pode ser preocupante. O presidente Medeiros, com isso, está aumentando a responsabilidade do técnico argentino Eduardo Cudê. Ou não? Vejam o que eu penso. Eu, por exemplo, eu acho que o grupo de jogadores do Grêmio é superior, tecnicamente, ao grupo de jogadores do Internacional. Isso não quer dizer que o Grêmio vai ganhar todos os grenais. Como, aliás, o Grêmio vem tendo uma superioridade nos últimos clássicos. Embora, neste ano, em dois clássicos tenha ocorrido uma igualdade de forças, a consequência é que o Grêmio ganhou uma e empatou a outra. Ah, o Inter foi melhor no segundo tempo do primeiro jogo do Beira-Rio. Ok, o Grêmio foi melhor no primeiro tempo. No Granal da Arena, o Inter teve uma leve vantagem, esteve mais próximo da vitória. Mas o Grêmio, então, o Inter jogando mais do que ele, Inter, e mais do que o próprio Grêmio, o seu adversário, não conquistou a vitória. Porque o Grêmio tem um trabalho mais longevo, o treinador está mais ambientado, já está fechando o quarto ano no comando da equipe, conquistou títulos. Ah, mas o que isso significa? Isso dá confiança ao jogador. Isso dá confiança ao grupo. O Grêmio tem um grupo de jogadores que parte, conquistou a Copa do Brasil, conquistou o Libertadores da América, duas edições do Campeonato Gaúcho, Recopa, então é um grupo vencedor. O do Internacional foi um grupo montado agora. É um grupo que tem ainda o que provar. O Internacional tem um treinador que está começando o seu trabalho no futebol brasileiro justamente nesta temporada. Está se ambientando com o futebol nacional, com os jogadores, com o Internacional, e até, aonde se observa, está se ambientando muito bem e com muita velocidade. Mas eu considero que o grupo de jogadores do Grêmio é melhor. Se eu considero o Meneghete, jornalista, que o grupo do Grêmio é melhor, quem tem mais responsabilidade da vitória? O Grêmio do técnico Renato Portaluppi. Pois o presidente Medeiros vai de encontro a isso. Ele acha que o Internacional tem um grupo mais qualificado. Então, obviamente, a minha leitura, sendo coerente da forma como eu penso, é que se o presidente Medeiros considera que o Inter tem um grupo mais qualificado, portanto, aumenta a responsabilidade e a missão do treinador. Quem tem um grupo melhor tem mais obrigação da vitória. Isso é natural e é óbvio e funciona assim no futebol há mais de 100 anos. Por que eu acho que o grupo do Grêmio é melhor? O Grêmio tem jogadores já no seu grupo, jogando à disposição do Renato, que são joias, que são diamantes. Como, por exemplo, o Everton, que é um jogador especulado no mercado europeu entre 20 e 25 milhões de euros. O PP, que é um jogador que também está com a possibilidade de uma transferência. O Porto, Cogita, outras equipes estão também, o futebol alemão, de olho no PP. O Grêmio tem o melhor deles todos, que é o Jean-Pierre, que só não é melhor ainda porque não tem uma sequência como tem o Everton, por ser mais menino, mas que quando entrar no time, na minha opinião, não sai mais e já deveria estar como titular. Então, eu estou citando três. O Grêmio tem ainda o Matheus Henrique, jogadores que ele formou ou lapidou, que chegaram já encaminhados, ou lapidou, e que estão à disposição do seu treinador. O Grêmio tem um meio campo de time mais constituído. A defesa do Internacional, seja com o Moledo ou com o Fux, com o Victor Cuesta, é um setor que realmente funciona muito bem. Nesta área, o Grêmio tem Jeromel e Kahneman, dois grandes zagueiros. Então, na minha opinião, o time do Grêmio é melhor e o grupo do Grêmio é mais qualificado. Isso é certo que o Grêmio ganhe o Grenal? Claro que não. É claro que não. Os dois chegam em condições de extrema igualdade. Um outro aspecto que torna difícil essa previsão. Nós, jornalistas, não estamos acompanhando os treinamentos. Os treinamentos hoje são mais do que fechados. Eles são proibidos do acompanhamento da imprensa. Nós estamos, como se diz na linguagem, comendo na mão das assessorias de imprensa. A gente não sabe nem que jogadores do Grêmio, por exemplo, testaram um positivo para o Covid, e algum titular pode, inclusive, estar de fora da partida. Isso mexe a balança. Um aspecto que eu acho que o Internacional tem vantagem, e já fiz aqui um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. O fato de que o Eduardo Cudê, assim que liberados os trabalhos, ainda que de forma física, alguma coisa tática que foi possível se fazer sem um contato, estava aqui em Porto Alegre. E o Renato chegou há uma semana. O Renato estava jogando altinha em futebol com os seus amigos na beira de praia do Rio de Janeiro. Isso, por si só, decide o vencedor do Clássico? Não. É mais um ingrediente que dá ao Internacional, neste aspecto, uma pequena vantagem. Que o Renato pode superar com uma jogada ensaiada, com um lance da genialidade do Everton. Isso pode ser desmanchado. Assim como o fato de o Grêmio ter um grupo de jogadores mais qualificado que o Internacional, e de o Renato ter mais opções, uma matéria-prima melhor para trabalhar que o Eduardo Cudê, num lance, numa bola parada, num lance do Paolo Guerreiro, que ainda não deslanchou em Clássicos, num lance genial do D'Alessandro, que a gente hoje imagina que seja reserva do Internacional, pode ser desmanchado. Eu acho que os dois chegam em condição de igualdade. E não me surpreende a manifestação do presidente Medeiros. Ele costuma ser muito direto, muito franco nas suas colocações. Ele teve ali a oportunidade de ficar no muro. Não, Meneghete, os dois times estão em condição de igualdade. O último Granal mostrou isso. Estamos voltando de um período de longa parada. Vamos ver agora, no Clássico, como as coisas, e na sequência do Campeonato Gaúcho, como as coisas vão se realizar dentro de campo. Mas não. O presidente foi enfático. Você viu aí? Não concorda comigo? O Internacional tem um grupo melhor. Bom, essa resposta começará a ser dada na quarta-feira, em Caxias do Sul, quando volta o futebol e volta justamente com o Clássico Granal. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.